Oito locomotivas engraçadas Carregam cargas bem pesadas Vermelho, verde, castanho, azulão A equipa utilzão Cada um faz o que deve Faça sol ou haja neve Enfrentando todos os perigos Thomas e os seus amigos Thomas é o ajuizado James! É tonto mas engraçado Parchi! Leva o correio pontual Gordon! Corre sem igual Emily! Sabe ter cuidado Henry! É muito esforçado Edward! Gosta de ajudar Toby! Defere namorar Oito locomotivas engraçadas Carregam cargas bem pesadas Vermelho, verde, castanho, azulão Há equipa utilzão Cada um faz o que deve Faça sol ou haja neve Enfrentando todos os perigos Thomas e os seus amigos Tchau, 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 tchau Obrigado.